Tome aickedou 2016 Falei galera, beleza?! Mais um vídeo. Vocês vão estar um vídeo um pouco diferente Um vídeo de easter eggs É... Eu tavas jogando que esse jogo aqui o Kill Switch Que ele fez bastante parte da May-Fuzz Tipo ele é um puta de um jogo foda Só que ele é bem desconhecido pela maioria da massa em geral Ele é um jogo da geração do Playstation 2, tá? Basicamente assim, esse jogo tem strike foda Pelo menos pra mim é foda Porque essa música, ela é uma referência a uma música que tipo Que, sério, essa música ela marcou muito a minha vida, sério Porque tipo, essa música ela me ajuda muito A letalha ajuda muito a superar os momentos difíceis da minha vida Que é, é... Basicamente assim, a música é o nome da missão aqui, ó All the things you say Que é o nome da música também All the things you say Eu vou deixar um trecho do clipe, do videoclipe aí agora, né? Pra vocês ouvirem Tá E eu já volto Beleza, então, galera, voltei aqui, né? Como vocês puderam ver, né? O trecho da música É... A música é All the things you say E o nome da missão também Quer dizer, pode não ser referência, eu posso estar falando de merda, tá? Mas... Vai, Kina Olha aí, a missão é... Olha aí, a missão é... All the things you say É que o jogo, ele é bem normalzinho E assim não tem nada demais Mesmo, é só mais essa referência mesmo que eu mostrar pra vocês, tá, galera? Mas é isso, então, galera Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like Pra ajudar a notificação Compartilha com os amigos, se inscreva, vai se me ajudar muito Mas é isso, um grande abraço E... Valeu!